Episódio 2 Novos Ares em Verona Enfim, a noite do baile chegou. Música, dança, máscaras, jovens enamorados e uma reviravolta. Espero que essas máscaras sejam o suficiente para nos ocultar, Romeu. Bem-vólio, meu primo. Estou disposto ao risco. Procure pela máscara de Diana. Tenho para mim que Rosalina está usando. Mercúcio, você procura por aquele lado. Está bem, Romeu, mas vamos dançar. Assim nos misturamos mais. Estou com a alma pesada demais para dançar, Mercúcio. Dance vocês. Mas o amor é leve, caro Romeu. Vamos, dance. Ah, para mim o amor é pesado como chumbo, Mercúcio. E espinhoso como caule de uma rosa. Já encontraram a máscara de Diana? Ainda não. Veja, os anfitriões senhor e senhora Capuleto vêm aí. Temos que admitir, esses Capuletos sabem dar uma festa. Ouvi dizer que esta festa é para que Pares faça corte à sua filha. Filha dos Capuletos? Sim. Você a conhece, Romeu? Já ouvi falar, mas nunca vi tal dama. É porque só tem olhos para Rosalina. E também porque ela é muito reclusa. Eu também nunca vi. Só ouvi falar, mas dizem que é muito linda. Damas e Cavalheiros. O senhor e a senhora Capuleto. Acendam mais tochas. Dancemos todos. Música! Bem, Volho, quem é aquela dama, ainda tão menina ali, encostada no pilar, sem a máscara lhe cobrir o rosto? Qual? Não vejo dama alguma sem máscara. Ali, aquela que ensina a tocha a brilhar. Linda como a joia mais rara. Aquela como pomba branca em meio a corvos. Linda como os primeiros raios da aurora. Assim que essa dança acabar, vou falar com ela. Bem, Volho, diante de tal beleza, meu coração revive. Já não sofre mais por Rosalina. Não estou reconhecendo, Romeu. Vamos nos aproximar. Tio, vem aqui. Debaldo, meu sobrinho, que o aflige. Não vês que estou dançando? Ou pelo menos tentando. É urgente, vem aqui. Com licença, meu marido. Vou deixar você com o nosso amado sobrinho e ver se encontro pares. Ainda não o vi. Toda. Já estava precisando de um descanso mesmo. Vou me sentar. Veja aquele ali. Tirou a máscara por um instante. E eu o reconheci. É um Montéquio. É Romeu, o próprio filho do velho Montéquio em nossa casa. Vou matá-lo com a minha espada por essa afronta. Calma, Tebaldo. Fique quieto e guarde essa espada. Deixe-o em paz por hora. Ele está se comportando bem. Já ouvi dizer que é um jovem adorável. Além do mais, lembre-se da confusão de hoje cedo na praça. O príncipe não será condensendente se mais uma briga acontecer. É melhor você se retirar. Vá. Só volte aqui quando estiver calmo. Sairei, tio. Pois aqui não conseguirei segurar a minha vontade de furar esse Romeu bem no coração. Mas ainda terei minha oportunidade para fazer isso. Isso. Vá. O que aconteceu, meu marido? Acabei de esbarrar com o nosso sobrinho e ele estava bufando raiva pelas ventas. Não quero preocupá-la com isso agora, mas e Pares? Onde está? Acabei de receber esse bilhete das mãos da ama. O Conde Pares teve compromissos inadiáveis e não poderá vir. Então vamos aproveitar a festa. Um instante. Damas e cavaleiros, essa noite nos enche de alegria. Muito obrigado a todos que compareceram. Mais música. Dancem, meus amigos. Dancem. Romeu, onde está indo? Bem, Vólio, ela está sozinha. Vou falar com ela. Tenha cuidado. Não sabemos ainda quem é e se for casada ou comprometida. Vou descobrir agora. Com licença, donzela. Pelo céus, cavaleiro. Assustou-me. Veja, minha mão chega a tremer. Perdão, está esperando alguém? Pode-se dizer que sim. Marido? Não. Pretendente? Pode-se dizer que sim. E já está prometida a ele. Não. Ou mais ou menos. Mas só se for de meu agrado. Então, deixe-me mudar o seu destino. Nossos destinos. Deixe-me tocar em suas mãos trêmulas. E quem sabe as acalmar. Tocar minhas mãos? Sim. Em uma dança. Ah, sim. Claro. Então, dê-me sua mão e se eu a profanar, com minha mão pecadora, aceito a penitência. Então, meus lábios, esses dois humildes peregrinos, devotos de sua infinita beleza, hão de se redimir com um tenro beijo. Não calonie sua mão, peregrino. Vejo que ela demonstra respeito e sinceridade em sua devoção. Pode tocá-las. Unindo as palmas, é que as mãos se beijam. Veja, não estão mais tremendo. E sim suaves como as nuvens. Pede meus lábios que possam fazer o que fazem minhas mãos. Ao contrário das mãos, os lábios podem trazer pecados. Então, que seus lábios absorvam meus pecados. Pronto. Agora, o pecado passou dos seus lábios para os meus. Dos meus lábios aos seus. Então, devolva-os. E o amor desse peregrino, que nasce robusto e belo como a flor em um jardim, nos absorva e traga o mais doce nécta. Sendo assim, beijo-lhe novamente, meu peregrino devotado. Senhorita! Estão me chamando. Fique. Tenho muito a lhe adorar ainda. Senhorita! Sua mãe quer vê-la agora. A festa acabou. Foi anunciada a última música. Os convidados já estão indo embora. Já estou indo, ama! Espere, senhora. Quem é a mãe dela? Ora, senhor. É a dona da casa, senhora Capuleto. Ela é uma Capuleto? Sim, e eu sou a ama dela. E você, quem é? Romeo, um desafortunado Montéquio. Um Montéquio? O que faz aqui? O que estava fazendo com Ju? Vai embora! Rápido! Mais uma vez o amor me trai. De hoje em diante, devo minha vida ao inimigo. O meu, a festa acabou. Todos estão indo embora. A festa pode estar acabando, caro benvolho. Mas muitos acontecimentos estão só começando. Quem é aquele rapaz que eu estava... Não vai querer saber, minha ovelhinha? Por quê? É casado? Um galanteador oportuno? Se for, meu túmulo será meu destino. Fale logo, ama. Fale! Aquele é... Romeo, filho do velho Montéquio. O grande inimigo da sua família. Ai, de mim. A flor que nasceu tem espinhos até nas pétalas. O amor que nasceu aqui está condenado pelo ódio de nossas famílias. Como pode o amor brincar assim comigo, ama? Ah, Julieta, minha ovelhinha. Esse amor não é flor. É erva daninha. Arranque-o já de seu peito. Vamos, antes que sua mãe lhe veja nesse estado. Romeu, guiado pela paixão, após a festa, pula o muro para tentar mais uma palavra com Julieta e selar assim um pacto de amor entre ambos. Quanto infortúnio, rei das chagas quem jamais foi ferido. Espere, que luz é aquela na janela? É Julieta, o sol nascente que surge, levando a escuridão e a pálida lua. Ah, Julieta, minha flor mais bela. Minha dama, meu amor. Meu destino. Não consigo ouvi-la. Vou me aproximar mais. O próprio sol deve ter emprestado seu brilho para aqueles olhos. Como está linda, apoiando o rosto à mão. Ah, como eu queria ser uma luva em sua mão para poder tocar aquela face. Ai, de mim. Está falando. Fale de novo, anjo brilhante. Romeu, Romeu, por que você é Romeu? Renega teu pai, renega teu nome. Ou se não quiser, basta me jurar amor e deixarei de ser um macapuleto. Como é doce sua voz. Não sei se respondo ou se faço silêncio para ouvir mais. Romeu, apenas seu nome é meu inimigo. Você continuaria sendo quem é, se acaso não fosse o Montéquio. O que é um nome? A rosa não continuaria tendo o mesmo perfume se outro nome tivesse? Se o nome rosa renegasse. Romeu, jogue fora esse nome e me tome por inteira. Julieta, meu amor. Romeu, meu peregrino devoto. Você aqui. Como conseguiu transpor os muros? As asas do amor não conhecem empecilhos. Minha família o mata se te pegarem aqui. Há mais perigo em seu olhar do que em vinte das espadas de seus parentes. Por nada nesse mundo quero que o vejam aqui. O amor me guia para longe deles e para perto de você. Não importa que me vejam. Prefiro a morte pela espada do que pela ausência do seu amor. Romeu, você me ama? Diga sinceramente. Se fui fácil demais, diga que mudo minha postura para que tenhas de me conquistar lentamente. Diga, Romeu, o que devo fazer? Pois estou apaixonada por você. O amor não conhece o tempo, minha bela amada. Meu amor por você nasceu no instante em que meus olhos a viram. E mesmo que cego fosse, meu coração a enxergaria. Eu juro. Não precisa jurar, meu amor. Diga apenas que me ama e acreditarei. Pois estou tão feliz. Que mesmo aqui, sob o manto da noite, posso ver a luz do nosso amor. Eu a amo, Julieta. Com a força e a rapidez de um raio, eu a amo. E esse amor será infinito. Julieta, onde você está? Romeu, estão me chamando. Mas antes de ir, se suas intenções são mesmo sérias, me mande um recado amanhã pelo mensageiro que eu lhe enviar logo cedo às nove horas. Marcando lugar, dia e hora para a cerimônia. E meu destino seguirá seus passos até o fim do mundo. Senhorita, já vou, ama. Porém, se sua ideia é outra, Romeu, suplico. Senhorita, venha logo. Já vou indo. Porém, Romeu, se sua intenção não for sincera, não me procure mais. E me deixe entregue à minha dor. Mil vezes, boa noite. Mil vezes, boa noite, ninfa das minhas orações. Esperarei o mensageiro, mas já vou cuidar de nosso matrimônio antes mesmo de ir dormir. Até. Romeu, espere. Sim, anjo brilhante. Ai, esqueci o que eu ia dizer. Então ficarei até que se lembre. Então não lembrarei. Só para que fiques aqui em minha companhia. Enquanto isso, vou escalar até aqui, por esse cipestre e selar nosso pacto com um doce beijo. Suba rápido e tenha cuidado. Cuidado, Romeu. Pronto. Aqui estou. Então me tome em seus braços e me beije, selando nosso pacto de amor. Julieta, venha logo. Vamos. Tenho que ir agora. Boa noite, meu amor. Vou encontrar meu conselheiro, o Frei Lourenço, e convencê-lo a nos ajudar. E assim como um raio, rápido e fulminante, O amor nasce nos corações de Romeu e Julieta, unindo seus destinos. Quais serão as consequências desse ato? Não percam o próximo episódio de Romeu e Julieta, uma história de amor.